Muito, porque é muito impecável em tudo o que faz. E é uma artista que é também muito fazedora de coisas, assim, muito proponente de tudo. E é um prazer sempre dividir a cena com ela. Então, recebo com muitos aplausos ela, Gisela Popovic! E é um prazer! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.